Fundo branco, letras azuis e laranja se embaralham pela tela e revelam o título Juridique. O termo Jurid está em azul, o termo Q e a interrogação estão em laranja. Sala com parede de mosaico vermelho, verde, cinza e azul. Em pé centralizada está a repórter Adriana Noia, uma mulher de pele branca com cabelos castanhos. Traje uma blusa branca. No canto superior direito há um retângulo azul escuro. Nele, em letras brancas, hashtag AscomTJPE. Ao centro da tela, em letras amarelas, está a legenda. Você tem alguma dúvida sobre o Juridique? Conta aí. Em uma rua centralizada está um homem de pele negra com cabelos pretos e barba grisalha. Traje uma camisa polo roxa e segura o microfone com o logo do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Atrás dele, diversas pessoas passam. Ao fundo, há um muro metálico. A imagem congela e as cores perdem a vibrância. Lentamente, a imagem rotaciona em sentido horário. Na parte inferior, há um retângulo branco com laterais posicionadas diagonalmente. Nele, letras azuis se embaralham e revelam a palavra sentada. À direita da palavra, há uma interrogação laranja. A imagem retorna a repórter Adriana Noia. Ao centro da tela e à esquerda, há um retângulo azul claro. Nele, em letras brancas, Adriana Noia, repórter. À direita, há uma grande interrogação laranja. Antes de falar sobre a dúvida de Linaldo, eu quero lembrar que a língua portuguesa que falamos aqui no Brasil apresenta muitas palavras que são escritas da mesma forma, mas que têm significados e sentidos diferentes. Por isso, é muito importante prestar atenção no contexto, na situação em que a palavra está sendo utilizada para facilitar a compreensão. A palavra assentada, por exemplo, pode significar colocar-se sobre uma base, um assento, apoiar, fixar, firmar. No texto jurídico, assentada é aplicada no sentido de anotar, registrar, documentar tudo o que acontece numa sessão ou audiência. Na diagonal, uma faixa laranja e outra azul passam pela tela. Ao centro, uma interrogação gira e pisca nas mesmas cores. Satisfeito, Linaldo? E se você tem dúvidas sobre o juridiquês, acesse as redes do TJPE. Ao centro da tela surgem quatro retângulos azuis. No primeiro, à esquerda, o logo do YouTube. À direita, em letras brancas, TJPE Oficial. No segundo, à esquerda, o logo do X. À direita, em letras brancas, arroba TJPE Underline Oficial. No terceiro, à esquerda, o logo do Instagram. À direita, em letras brancas, arroba TJPE Oficial. No quarto, à esquerda, o logo do Facebook. À direita, em letras brancas, TJPE Ponto Oficial. A gente se encontra! A repórter Adriana Noia Sorri. Na diagonal, uma faixa laranja e outra azul passam pela tela. Ao centro, uma interrogação gira e pisca nas mesmas cores. Uma faixa branca preenche a tela. Ao centro, o brasão de Pernambuco e, em letras azuis, o logo do Tribunal de Justiça de Pernambuco.